Oi, oponjinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Adopt Me! E hoje, pessoal, eu vou mostrar o meu pet shop, gente! Olha, nos últimos vídeos eu tava dizendo, eu tava prometendo que eu ia fazer um pet shop. Eu fiz, gente! Eu não acredito que eu fiz! E hoje nós vamos conhecer aqui o pet shop, galeras. Galeras, tudo bom? Então já deixa o seu like, pandástico, e sem enrolação, vamos lá conhecer. Bom, gente, aqui por fora é a casa normal, assim, uma casa normal. Acho que vocês conhecem uma casa normal, aquelas, né? Bom, então eu vou entrar aqui pra vocês, mostrar pra vocês. E agora, no início, eu vou fazer só um tour, e depois eu vou chamar alguns inscritos pra gente funcionar aqui o pet shop. Bom, gente, olha só aqui, ó, primeiras impressões. Comentem aí o que vocês acharam. E eu fiz tudo no tema meio kawaii, fofinho, assim, sabe, gente? Bom, aqui no início eu coloquei essa coisinha de bichinho, porque afinal é um pet shop, gente. Aqui é a recepção, gente, que tem um sofá de unicórnio, gente. Ai, muito fofo, muito fofo. Ó, tem essas rosquinhas aqui, porque essa loja ama rosquinhas, gente. Esse pet shop ama rosquinhas. Bom, aqui eu coloquei algumas cadeiras pros pets meio que ficarem esperando, assim, as pessoas também, né? Esperando sua vez. E aqui é o caixa, gente, ó, que eu sento aqui e fico bem plena, né, recebendo as pessoas. E aqui em cima eu coloquei uma plaquinha aqui, ó. Ajude pet shop doando books. E eu coloquei em inglês também, porque tem bastante gringos que invadiram aqui enquanto eu estava construindo. Então eu vou botar em inglês também, né? Aí, gente, aqui não é obrigado você pagar pra entrar, mas se você quiser ajudar, né, sabe como é que é. Aqui é o lugar dos banhos, dos comidinhas. Eu vou pegar um pet meu pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar o unicórnio. Bom, gente, aqui você vem, aí dá de examinar o pet, ver se tá tudo certinho com ele. Aí, se tiver tudo certinho, você vem aqui e dá um banho. Dá um banho aqui no unicórnio. Gente, olha só. E esse pet shop é pra todos os inscritos usarem à vontade, tá bom, gente, ó. Ó, ele tá com fome, olha que sorte, né. Ó, daí é que eu deixei essas coisinhas pra ele se alimentar, né, ó. Ele tá comendo, bem feliz da vida. Unicórnio alimentado, a gente fica rico. É o quê? Gente, e eu coloquei também esse esquadro aqui super fofo do Adopt Me. O ruim que o Adopt Me não tem tanto móveis, assim, pra decorar, mas, ó, eu gostei bastante dessa área. Ah, e aqui eu coloquei um vidro, assim, pra pessoa ficar olhando, sabe, os outros pets. Agora, eu vou deixar essa ilha dos pets por último pra eu mostrar, galera. Aqui temos uma fonte de donuts. Ui, que maravilhosa. E aqui tem uma plaquinha. Adote, recém-nascidos e hora de dormir. Que subindo aqui vai ter todas essas coisas, gente. Bom, aqui tem a hora de dormir para os pets, gente. Que é uma salinha do descanso, né, ó. É bem pequenininha mesmo. E você vem aqui e deixa o seu pet dormindo, né, se ele estiver com sono. Mas como o meu unicórnio não tá com sono, então eu não vou deixar. Olha, eu fiz tudo coloridinho, gente. Eu amei esse quarto, achei muito fofo. Bom, vindo aqui mais vai ter a sala dos recém-nascidos. Que é o newborns, né. Olha, gente. Ai, essa sala. Eu amei essa sala, gente, ó. É só pra pets recém-nascidos. Deixa eu trocar aqui, porque senão ele não pode deitar na cama. Aqui, ó. Esse pinguim é recém-nascido, gente. Aí dá de colocar aqui ele pra dormir. Porque nas outras camas não aceita, né. Olha, gente. Que fofinho. Ai, muito fofinho. Eu fiz tudo bem assim, né. Bem como se fosse uma creche mesmo pra pets. Tá, deixa eu pegar aqui o meu pinguim. Tá. Bom, gente. Essa é a sala aqui dos recém-nascidos. E vindo mais pra cá, a gente vai ter um lugar pra gente meio que comer, né. Porque vai que a pessoa tá com fome. A gente tem fome em tudo que é lugar, gente. Eita, o pinguim tá deslizando. Misericórdia. A gente tem fome em tudo que é lugar, então precisamos de alimento. E os alimentos que temos aqui é rosquinha. Ou de morango, ou de chocolate, ou de vanilha. Eu gosto, eu acho que de chocolate. Eita. Tá, dá de você comer de tudo que você quiser, gente. É a vontade aqui. Aí você vem, você senta aqui, você pega a sua rosquinha. E você vive a vida assim da melhor maneira. Aquelas, né. Eu tenho que parar de falar aquelas. Aqui é a varanda, né. Eu vou sair aqui pra mostrar pra vocês. Eu acho que vocês conhecem, né. Mas, ó, a gente sai aqui fora. Não tem nada de mais, então é só uma varanda. É uma simples varanda, gente. É só uma varanda, não tem nada de mais. Aqui tem essas estrelas, gente. Simbolizando que é um pet shop 3 estrelas. Ui, que chique. Muito chique. Só que não é nada, não é nada de 3 estrelas. Então, aqui é a sala pra adoção, gente. Ó, vou entrar aqui. E eu coloquei várias caminhas, assim, que nem na outra sala. E se minha voz estiver diferente, é porque me atacou a rinite aqui. E é isso. Olha, gente, que fofo. E como funciona aqui, se você quiser vir aqui na minha casa trocar os pets de vocês. Ó, os pets nas camas estão para troca. Peça troca ao dono. Então, gente, se você vir aqui no meu pet shop, quando eu estiver jogando, você entra aqui nessa sala. Aí, por exemplo, você tem lá um pet que você quer trocar, né? Tipo esse aqui, ó. O panda vermelho. Você vai colocar aqui na cama e vai ficar esperando. Aí, se vir outra pessoa aqui, ela vai querer trocar com você, entendeu? Ou você trocar com ela. E aí, vocês fazem todas as trocas, gente. Muito legal, né? E eu coloquei em inglês também aqui, ó, como fazer. E aqui tem uns ursinhos muito fofos, muito fofos, assim, pra... Não sei, não sei por que eu botei esses ursos. É pra você pegar também, é de doação, gente. Olha, as paredes eu coloquei esses corações e aqui tem as camas coloridas. E mais donut, porque a gente ama donut, gente. A gente ama donut. Até rimou. E bom, galera, agora eu vou pra parte que eu mais demorei pra construir essa casa. Eu acho que eu fiquei uma hora construindo, gente. Que é a Ilha dos Pets. Tão, tão, tão. Olha, até anoiteceu aqui pra gente mostrar. Bom, gente, aqui é a Ilha dos Pets. Mas não é assim pra chegar na Ilha dos Pets, não. Olha, tem um baú do tesouro. E você tem que passar por todo esse nevoeiro aqui, ó. Toda essa neblina. Olha, tem um caminho todo pra você chegar, gente, ó. E aqui temos a entrada da Ilha dos Pets. Olha, que é essas coisinhas, que é essas coisinhas de flores. E... Tão, 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 tão. Tão, tão, tão. Gente, essa é a Ilha dos Pets. Demorou muito, porque eu tive que tampar toda essa parte aqui, gente. Juro, foi super difícil. E olha só, gente. Deixa eu pegar um pet aqui mais pra cara aqui desse lugar. Ah, o Arara, gente. Que tá com o nome de papagaio. Pelo motivo que eu não sei. Olha, eu coloquei esses coqueiros. Aí tem esse negócio de beber água. Que é um vulcão, barra cachoeira. E esse negócio de comer, que é um vulcão também. Aqui tem um... Como é que eu vou dizer? Uma cadeira em formato de coco, gente. Ai, muito legal. E aqui tem o Poço dos Desejos. E uma cadeira. Gente, eu não sabia que era uma cadeira antes. E também temos aqui uma cadeira de... Como é que é o nome? Concha. É, de concha. Olha, pra gente ficar curtindo aqui. E é tudo meio que uma praia, gente. E, ó. Eu não sei porque a água tá bugada, gente. Pera. Ah, tá. Ó, desbugou. Gente, aqui do outro lado, né. Tem também essa parte aqui pra descansar. Ai, estou com... Não consigo sair da água. Olha, gente. Pra gente dormir aqui. Ficar de boa. Luz das estrelas. Muito, muito maravilhoso. E aqui embaixo, gente. Tem um navio naufragado, gente. Olha, que é a cama minha. Que ficou naufragada aqui, gente. Sério, eu amei muito essa parte aqui toda da ilha. E agora, eu vou chamar alguns inscritos aqui pra entrarem comigo. Pra gente ver pra se cuidar dos pets e tudo mais. Então, vamos lá. Pessoal, já entrou aqui todas as inscritas. Várias inscritas aqui super fofas, pessoal. E eu já falei aqui pra elas cuidarem dos pets delas. Então, vamos ver aqui como é que elas vão cuidar. Vamos ver aqui os pets que tem. Gente, a Patrícia tem um unicórnio. Vamos subir lá em cima. Eu vou chamar elas aqui pra ver. Aqui, ó. Tem a hora de dormir. Ó. Aqui, ó. Vitória Mine já tá cuidando do cachorrinho dela, gente. Ai, que fofo. O nome do cachorro dela é Vitório. Amei, gente. Olha que fofinho esses pets. Ai, gente. Muito fofo. Olha. Ó, isso aí. Deixa o seu like, gente. Ó, vamos lá embaixo, pessoal. Pra dar um banho aqui. Pera, deixa eu ver se tem alguém aqui. Não, aqui não tem ninguém. Vamos descer lá embaixo pra dar um banho nos nossos pets, né. Deixa eu pegar aqui o meu unicórnio também. Aqui, ó, gente. Vamos dar comida. Vamos botar isso pra beber. Eita, eu peguei o pet de alguém. Calma, cadê o meu? Cadê o meu? Aqui, beber. Unicórnio. Olha, gente. Que fofos. Eles comendo ali, gente. Opa, peraí. Tá. Ai, gente. Muito fofo. Olha, o pet shop já tá funcionando, gente. Deixa eu colocar aqui um crocodilo. Não sei de quem é, mas tô usando. Gente, olha só. O pet shop tá cheio. Cheio de gente. Acho que o pet shop nunca foi movimentado assim, hein, galera. Muito legal. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram do meu pet shop, deixa o seu like fantástico, comentem. E, ó, sempre que eu vou estar jogando aqui, vocês podem usar à vontade pra cuidar dos pets de vocês e tudo mais. É isso, pessoal. Um beijo enorme pra cada inscrita que tá aqui. Amo muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho